Bom dia, meu nome é Breno e eu venho me apresentando para a White Febitch intitulado desenvolvimento do protótipo de um aplicativo para o manejo de transtornos autolimitados em farmácias comunitárias. Esse trabalho surgiu a partir de uma necessidade observada nos últimos anos a qual o profissional farmacêutico vem cada vez mais se inserindo no processo de cuidado ao paciente. Só que isso acaba demandando algumas competências ausentes na formação desses profissionais até recentemente. Também alguns dados mostram que 90% desses profissionais atuam na dispensação de medicamentos e que 27% trabalham com demandas de prescrição de medicamentos. Só que também foi notado que em ambos os casos existe um uso insuficiente de diretrizes clínicas na rotina profissional. Essas diretrizes clínicas são documentos, norteadores de conduta e de tomada de decisão, baseados em evidências científicas. Para isso, esse projeto visa a criação de uma ferramenta, de um protótipo, de um aplicativo que seja voltado ao cuidado farmacêutico, que traga essas informações de qualidade e de evidência científica de uma forma prática e acessível com o foco no manejo de transtornos autolimitados, que são enfermidades agudas, de baixa gravidade e breve período de latência, que costumam ser resolvidos sem causar danos ao paciente. Para isso, esse projeto contou com graduandos como strand de autores na criação de fluxogramas de atendimento, a posterior revisão também desses fluxogramas, desses algoritmos e a incorporação deles no aplicativo. de acordo com os temas selecionados pelo grupo. Esses algoritmos foram criados com base em diretrizes clínicas disponíveis por um projeto anterior, grupo de trabalho de projeto anterior, dessas mesmas participantes do Lefar, com apoio da Unifal. Para a estruturação do aplicativo foi utilizada a ferramenta, o programa do PowerApps, como base do aplicativo e a sua integração com SharePoint para o analisamento de dados obtidos. O aplicativo trabalha na filosofia de apresentar, de guiar o usuário a realizar uma avaliação do paciente na realização de uma anamnese e exames físicos e laboratoriais quando necessário. depois ele informa as recomendações e planos de cuidado para aquele caso em atendimento, onde é apresentado intervenções não farmacológicas, as alternativas farmacológicas e os sinais de alerta para encaminhamento para um serviço de saúde mais adequado ou especializado para o paciente. e o monitoramento dos resultados da intervenção do farmacêutico. E em uma forma embrionária está o aplicativo, onde tem a tela inicial, onde o usuário pode fazer o login, o seu cadastro, algumas funcionalidades do aplicativo, o qual ele foi planejado para comportar, e o cadastro do paciente, onde pode ser realizado, porque foi criado uma espécie de pontuário. Aqui é a anamnese, a parte da anamnese, onde tem os dados do paciente e as perguntas norteadas para o farmacêutico. E de acordo com as respostas obtidas pelo paciente, o aplicativo vai alterando o padrão de pergunta e se ajustando para aquele caso. Se porventura existir um sinal de alerta, o próprio aplicativo já emite na hora, alertando o farmacêutico para um possível encaminhamento para outro serviço e recomendações do manejo, de como manejar, de como tratar aquele caso e tratamento. Vamos para o próximo espaço, esse projeto seria a consolidação do aplicativo para amplo uso, ou seja, terminar de revisar algumas formas do aplicativo, o design dele, a importação de informações, de conteúdo para esse protótipo, e após isso, a disponibilização tanto para o público profissional, quanto até mesmo para o ensino na graduação. Então, os agradecimentos ao NB e ao Lefar, assim, eles não teriam, não poderiam ter participado desse projeto, nem viabilizado esse projeto. E é isso, agradeço a todos, bom dia.